Maravilha, Maravilha! Essa é a marchinha do bloco do Lorival! Carnaval é assim com muito forró! Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival Tem sanfoneiros, abombeiros, triandeiros Muita gente na folia com muito tutu O Lorival puxa a sanfona O carrinho de cerveja que traz é o Bilu Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival Mas quem quiser brincar Com segurança no Carnaval Eu só uso a camisinha E vim dançar no bloco do Lorival Carnaval tem que ser com forró Puxa a sanfona Puxa a sanfona, Lorival Segura o maçarico Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival Tem sanfoneiros, abombeiros, triandeiros Muita gente na folia com muito tutu O Lorival puxa a sanfona O carrinho de cerveja que traz é o Bilu Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival No bloco do Lorival Eu vou dançar muito forró no Carnaval No bloco do Lorival Mas quem quiser descer Com segurança no Carnaval Eu só uso a camisinha E vim brincar no bloco do Lorival É um Carnaval diferente É o bloco do Lorival Alô Bilu Ei! 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 Obrigado.